Fala galera do canal, beleza? França aqui na área, tranquilo? Pessoal, estou fazendo mais um vídeo para vocês e hoje quero fazer uma comparação entre uma antena de 1,90m telada com a antena de 60cm offset. Hoje iremos comparar os dois sinais para ver qual que fica melhor. Será que o diâmetro da antena ganha? Será que o material utilizado é melhor? Será que a engenharia da antena é o que conta? Então é isso que você vai ver nesse vídeo. A título de comparação, vamos utilizar como parâmetro o satélite Sky B1. Então vamos apontar nas duas antenas, ver o resultado, a mesma frequência e ver qual nível de sinal está chegando. Tá bom assim? Então se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e seu comentário que é muito importante para a gente, beleza? Sem mais enrolação, bora para o vídeo! Pessoal, como toda comparação, a gente precisa fazer uma comparação com o mínimo de variação possível. Então, tenho aqui em minhas mãos dois LNBs duplos, vermelhinho da Vivences, o qual eu recomendo bastante, que é um LNB de excelente qualidade. A gente vai colocar o mesmo LNB, tanto na antena offset, quanto na antena telada, tá bom? E aí eu estou montando ele aqui na bengala para a gente fazer a comparação. Pessoal, e antes de mais nada, eu queria já deixar claro aqui que esse tipo de LNB, ele é somente para antena offset, né? O que seria antena offset? Seria essas antenas comuns que o pessoal fala, antena da Sky, né? E a antena telada, banda C, ela é uma antena focal point. Então, seria uma antena de ponto focal. Então, são dois projetos de antenas, são engenharias de antenas totalmente diferentes. Logo, eu precisaria de um outro tipo de LNB, né? Que é um LNB, que o pessoal chama LNB pescoço fino, que é o LNB ponto focal. Mas, como no dia a dia, a maioria dos instaladores não vai ter esse tipo de LNB específico, né? Porque ele não é um LNB tão comum que é vendido no mercado, porque são situações específicas que você utiliza ele, eu vou testar utilizando o LNB offset, que é o que todo mundo tem aí no campo, beleza? Fica o meu alerta aí. Se você for utilizar isso em uma escala maior, em alguma situação que realmente precisa de uma estabilidade melhor no sinal, eu recomendo você utilizar o LNB focal point para antena de tela ou, no caso, para antena de chapa, antena fechada, tá? Outra informação importante que eu preciso passar para vocês. Eu estou na região de Minas Gerais. Como vamos utilizar o satélite Sky B1 para parâmetro, logo esse nível de sinal pode variar um pouco dependendo de região. Então aqui, eu vou colocar na tela o footprint aí do satélite, para vocês verem as diferenças de sinais na cobertura do Sky B1. Para a maioria do Brasil, esse vídeo com certeza vai servir. Certinho? Então vamos lá. Vou terminar de montar aqui. Vamos colocar lá em cima os dois LNBs funcionando. E aí, na sequência, vamos fazer a comparação. Partiu? Então bora! Vamos tirar agora 3 metros de cabo. Aqui vocês podem ver final 0,10. Geralmente, nesses cabos tem uma marcação metro a metro. E vamos tirar aqui 3 metros. Mesmo tamanho do outro. Então as antenas já estão no jeito aí. Para a gente começar o apontamento. Vamos terminar a conexão. Os mesmos conectores, mesmo tamanho de cabo, mesmo tipo de cabo. Para a gente não ter, não sofrer nenhum tipo de variação. Para que varie somente o tipo de antena, pessoal. Tá? Vamos fazer aqui. O cabo lá também está grimpado. Vamos grimpar aqui também. As conexões. O meu alicate está nas últimas já, viu galera? Então é o seguinte. O fio daqui já está passado. Passando por dentro da bengala. Chegando lá na antena. E aqui... O fio que vai na antena banda KU. Tá? Essa antena só está suja. Mas é uma antena... Nova, né? Está em perfeito estado. Tá bom? Está bem fixa. E aí nós vamos... Fazer o teste agora de comparação. Vamos tentar primeiro... Apontar... O sinal dessa aqui. Para a gente... Fazer a medição. Beleza? Aí você me pergunta... Qual que é a polarização do LNB antes de eu começar a apontar? Pessoal, a mesma polarização do Antenna Offset. A diferença aqui é que você vai fazer o ajuste fino, né? Tenta deixar sempre o LNB o mais no centro da bengala possível. No centro do disco. E aí vamos fazer a comparação. O Sky B1 está sempre à direita do Stallone D2. Então... Aqui na minha região é mais ou menos nessa direção. Um pouco mais para a direita. Então vamos lá. Vamos começar o nosso apontamento. Já está tudo no jeito aqui. Tudo certo. Aqui é mais ou menos a direção do satélite. Já está conectado. Vocês podem ver aqui o sinal. Aqui a resistência que seria a potência do sinal. Está 60%. Deixa eu ver aqui. Só ajustar a frequência do satélite. Tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Para apontamento, vamos utilizar... Vamos utilizar aqui a frequência 10.722, tá? Seria a frequência base aí. Só para achar o sinal e depois a gente faz o ajuste fino. Tá bom? Vamos lá. Então vocês podem ver o sinal já está chegando aqui. Perfeito. Deixa eu tirar essa capinha aqui que fica mais fácil de visualizar. Tá? Então nível de resistência 58%. Pessoal, e também outra coisa que nós vamos analisar é o seguinte. Vocês podem ver que as telas da minha antena não estão totalmente perfeitas. Ela tomou aqui uma chuva de granizo. E a curvatura não está totalmente perfeita aqui, pessoal. Tá vendo? Então assim, eu quero trazer a realidade de como que seria uma antena que já está utilizada. Já foi utilizada para você conseguir fazer o apontamento e ver qual que é o parâmetro, pessoal. Porque muitas vezes a galera acha que é uma boa ideia, sim. É uma boa ideia fazer o que nós estamos fazendo. Mas muitas vezes a antena não está numa situação muito boa. Se ela não estiver numa situação tão legal, o ideal é que você troque a antena e coloque já a antena offset. É a antena correta, com a engenharia correta. Tá bom? Então vamos fazer essa comparação aqui, aproveitando que a minha antena não está 100%. Ela não está totalmente deteriorada. Mas ela está num nível de degradação. Certo nível de degradação. Tá bom? Então espero que vocês estejam vendo aí. Então vamos lá. Então o nível de sinal já está aqui. Vamos tentar achar o satélite. Então é o seguinte, pessoal. Aqui o satélite da Sky é um satélite mais alto, pessoal. Comparado com o S1D2. Aqui eu não vou precisar o nível de inclinação, porque aqui eu estou falando com gente sabida, né? Gente que já entende aí, já está no campo há mais tempo, né? Mas por que eu não vou falar inclinação para vocês, pessoal? Porque isso pode variar, né? De acordo com a sua região. Se eu disser aqui que é 60 graus, 80 graus, em outro lugar vai ser um grau totalmente diferente, pessoal. Então não adianta eu dizer para vocês aqui qual que é o ideal, tá bom? Mas eu sei que na região aqui é mais ou menos isso, pessoal. Aqui, ó. Então já vou começar a fazer o ajuste, fazer a sintonia, né, pessoal? Vamos lá. Começar o apontamento. Começando aqui, né? Vamos tentar subir o máximo possível aqui, para a gente ter uma variação maior. Beleza. Opa! Acusou ali, ó. Já fez um certo barulho. Vamos lá. O MER está a 6 dBs. Vamos lá, pessoal. Agora aqui, já achamos o satélite. E agora, nós estamos nessa frequência 11381, pessoal. Geralmente, eu utilizo essa frequência para fazer o ajuste fino da minha antena, tá? Então aqui, vamos ver aqui se ele vai dar mais sinal para a esquerda, mais sinal para a direita, mais sinal para baixo, para cima. Então aqui já deu um pouquinho mais de sinal. 15%, 18%. Vamos ver como é que está ficando aqui. Vamos lá. Então, 13%. Vamos fazer o ajuste fino aqui, pessoal. Vamos lá. 16%, 14%, 17%, 15%, 17%, 17%, 16%, 14%. Então, só mostrando para vocês aqui o nível de sinal. O MER está dando 6 dB. O CN está dando 12, 13. O BER está dando alto, não está dando menos 7, né? Menos 6, menos 7. Então, o sinal não está muito bom, pessoal. Infelizmente, ó, está dando só 13%. Então, assim, aqui é a realidade de tudo, viu, gente? É a realidade de tudo que está acontecendo. Aqui nós estamos mostrando a realidade. Então, o LNB em si não é totalmente milagroso, porque você tem que ter uma antena em perfeito estado. Essa antena aqui é 1,90m, pessoal. Então, é uma antena grande, razoavelmente grande. Mas ela não está totalmente perfeita, né? E aí, quando você une com o LNB, que não é o esperado da engenharia da antena, aí degrada ainda mais o sinal. Mas eu já fiz testes desses aqui em outras antenas, antenas maiores, antenas aquelas Santa Ritas antigas. Funcionou bacana, perfeito. Ficou um sinal excelente. Já testei antenas de chapa, também ficou bom o sinal, né? Então, mesmo sendo focal point com o LNB offset, se a antena estiver em um estado bacana e for com um diâmetro grande, fica legal, fica bacana. Então, vamos lá, galera. Agora, vamos à antena offset, 60cm. Então, LNB aqui, o LNB vermelho da Vivências também, mesmo tamanho de cabo, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada como é que está o sinal aqui. Essa antena já estava apontada. Olha lá, pessoal. A mesma frequência, a frequência mais fraca que eu uso, que eu utilizo para poder fazer o apontamento, ajuste fino, né? Vocês podem ver aqui que está dando 57% de qualidade. O MER aqui está variando 15.3, 16.6, aí já chegou até a dar 17 dB aqui, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. A antena já está muito bem apontada. Vou ver se melhora mais alguma coisa. Então, pessoal, aqui, olha como é que está o sinal. Vamos voltar naquela frequência lá, a mesma frequência que a gente estava vendo, a 10-722 vertical. Só para vocês verem, ó. Ó, galera, olha a diferença. O MER dando 16.1, 16.15. O CN 34 dB. O BER menos 9, que é o bit error rate, né? É a taxa de bits erradas, né? Está dando menos 9. E o power, né? Que seria a parte da intensidade do sinal. A intensidade do fio está dando 77%. Então, galera. Não tenho o que dizer, né? Qualidade aí. Esse aqui é o site link da Vivences, né? Você que tem o site link da Vivences já serve de parâmetro aí, ó. Então, aqui está dando o sinal perfeito. Lembrando que essa frequência aqui, a 11-381, é uma frequência de ajuste fino. Se você ajustou e ela está excelente assim, pode ligar sem medo a sua antena lá embaixo, que com certeza vai dar sempre o melhor sinal. Tranquilo? Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso experimento, né? Vocês puderam ver que diversos fatores influenciam na qualidade do sinal, né? Então, desde o material, o tipo de antena, se a antena é fechada ou telada. O tipo da engenharia da antena, qual o LNB que você vai utilizar para isso, né? E a outra coisa é o estado da antena. Então, se aparecer uma situação no campo onde você vai utilizar um LNB Offset em uma antena de ponto focal, então pense duas vezes antes de dar o orçamento ao seu cliente, para que no futuro você não seja acionado ali de maneira a corrigir o serviço que foi feito. Então, só prestar atenção nisso, nesses detalhes, para que você realmente faça um serviço de excelente qualidade, porque é muito importante a gente ter essa credibilidade. Tem muitos instaladores amigos nossos aí que são de cidades menores, né? E muitas vezes fazer isso na casa de um cliente pode acarretar algum transtorno, né? Se você não souber fazer. Então, fica só essa minha advertência para vocês, mas, em todo caso, se você não quiser errar, faz sempre o que está de acordo com o padrão, de acordo com a cartilha, tudo bonitinho, que vai dar certo. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas informações tenham ajudado vocês, né? Se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, seu comentário. Se inscreve no nosso canal, porque é muito importante para a gente. Vamos bater aí os 90 mil, rapidinho aí. Daqui a pouco, 100 mil, para a gente ter uma plaquinha bacana aqui, do lado. Espero que vocês nos ajudem para isso, né? Então, estamos juntos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E até a próxima, se assim o senhor nos permitir.